Dando sequência nas aulas sobre o shader graph e uma forma mais artística, uma abordagem mais artística da criação de shader, uma das coisas mais úteis para a gente criar novas informações, tanto no espaço 2D quanto no 3D é a combinação de camadas. Então eu vou combinar camadas em uma imagem e misturar essas camadas calculando as cores entre os pixels. Vou dar um exemplo do que eu estou falando aqui. Eu tenho essa imagem aqui de um tipo de concreto, um tipo de parede. Eu vou copiar essa imagem aqui sobre essa outra que tem essa granulação aqui. Então eu vou colar isso aqui com uma camada nova aqui. Então agora eu tenho duas camadas, uma camada em cima e uma camada embaixo. E eu posso controlar a opacidade de como uma camada sobrepõe na outra. Então essa camada aqui, quando eu venho aqui, vamos chamar essa de baixo, que era uma camada mais granulosa de parede. Vamos chamar essa camada de cima, que está um pouco mais quebrada, vamos chamar de artefatos, só para eu saber que tem coisas misturando por cima. E aqui, quando eu mudo a opacidade, eu consigo ver a combinação das duas. Quanto mais transparente, mais a camada de baixo aparece, quanto mais opaco, mais a camada de cima aparece. Outra coisa que eu posso fazer também é misturar essas camadas, não utilizando a opacidade, mas usando modos de mistura. Programas como o Gimp, o Krita, tem uma lista muito longa de modos de mistura. Eu vou pegar os mais comuns que a gente tem, que seria a multiplicação. Quando eu multiplicar, eu vou ver o grão de baixo junto com o grão da camada de cima. Então eu estou multiplicando eles, estou escurecendo a imagem e multiplicando os tons. E quando eu colocar, por exemplo, o Adição, o Overlay, eu vou estar clareando essas duas camadas, vou estar clareando as duas camadas, usando as cores de cima como adição de luz sobre a de baixo. Eu tenho vários outros métodos, como Overlay. Então, se eu olhar aqui a minha imagem original da parede e a minha imagem original desses artefatos aqui, nenhuma das duas é idêntica à soma dessas duas texturas. e eu tenho aqui uma textura diferente. Então, para obter novos resultados em um shader, é importante que a gente saiba misturar essas camadas. Eu vou levar essas mesmas duas imagens para o Blender e para a Unity para a gente ver como isso funciona lá. Então, eu vou pegar essa imagem inicial, parede, e vou exportar ela. Eu estou pegando uma biblioteca de texturas, texturas qualquer de um site chamado Chocofur. É um site de texturas abertas, sem licença, sem copyright. E eu estou convertendo elas nas camadas que eu vou usar aqui. Então, eu não criei essas texturas a se saber. Então, eu vou colocar aqui na minha parte pessoal primeiro. Vou criar aqui essa primeira imagem. Eu estou chamando ela de parede. Vou continuar chamando de parede. Vou colocar .png, que é um formato que não comprime as cores. Ele preserva as cores. Parede .png, eu até prefiro colocar em maiúsculo, só para ficar num padrão. Então, eu vou colocar aqui. Parede .png, export. A outra camada, eu vou dar o mesmo nome que eu estava dando lá como layer. Export as. Minha pasta pessoal. Vou chamar isso aqui de artefato .png. Artefatos .png. E vou exportar isso aqui lá. Vou deixar essa montagem por enquanto aqui. Vou deixá-la com a mistura normal, com a opacidade de 100%. Isso pode ser útil daqui a pouco para a gente explicar mais um detalhe ou outro da mistura. E aqui eu tenho esse plano aqui no Blender. Então, o que eu quero fazer aqui nesse plano é ir na minha aba de shading aqui. Eu já tenho um shader genérico do Blender ligado aqui. E eu vou trazer as duas imagens aqui para dentro para poder misturar elas. Então, para adicionar as duas imagens. Primeira coisa, é bom saber que eu vou estar usando um mapa de UV para poder misturar isso aqui. Então, eu estou usando as coordenadas 3D do meu objeto traduzidas em coordenadas 2D. Isso é o nosso mapa UV aqui, nosso UV Map. E é ele que vai me ajudar a mapear as coordenadas do objeto. Ou seja, como isso aqui é um quadrado e minhas imagens são quadradas, vai ficar exatamente igual a sobreposição de layers que eu fiz lá no Gimp. Então, vamos vir aqui em Shade. Eu vou adicionar aqui uma textura do tipo imagem. E vou abrir lá na minha pasta, pessoal, a textura parede. Vou começar por ela. Ela vai ser a primeira. Isso é um ponto interessante de observar. Geralmente, em softwares 2D, quem está embaixo e quem está em cima é a ordem do que eu estou vendo. Isso está por baixo, está por cima. Eu vejo quem está por cima. Ou seja, quem está prevalecendo é quem está por cima. Mas, em softwares, às vezes 3D, vai prevalecer quem vem depois e não quem está por cima. Então, aqui, se eu colocar a minha parede aqui, ela vai estar predominando aqui. Então, a textura que eu estou vendo aqui é da minha parede. Para eu poder ver a minha textura aqui sem muito brilho e sem muita interferência de reflexo, eu vou reduzir a especular para que ele não tenha os brilhos. E vou deixar muito rugoso para que fique bem difuso. Então, aqui eu estou vendo a minha textura sem muita interferência da iluminação do ambiente. Essa foi a textura parede. E agora, eu vou adicionar uma textura... Vamos clicar em Add aqui, textura Image Testing. E vou adicionar a minha textura Artefatos. Então, vamos abrir aqui. E aqui, já tem o primeiro problema de manipulação de Shader Graph, ou de Shader Nodes, que só pode entrar aqui um de cada vez. Então, eu preciso fazer a mistura. A mistura não vai ser uma opção em camadas, mas ela vai ser o quê? Ela vai ser uma nova caixa aqui que vai fazer a mistura para mim. Eu estou escrevendo com o mouse, então, por isso que está linda essa letra. Então, é por isso que eu vou precisar de uma mistura aqui. Então, eu vou adicionar aqui uma mistura de cor. No caso do Blender, isso vai chamar Mix Color. Então, eu vou colocar aqui. E aqui, como eu disse, eu tenho a camada A e B. Então, as minhas duas camadas aqui são as camadas A e B. A gente pode ver, inclusive, a prévia delas aqui, na hora que eu seleciono A e B. E quem está misturando aqui é esse Mix aqui. Esse Mix é o equivalente ao normal do GIMP. Se eu colocar aqui, ele vai estar misturando com 50% de opacidade cada uma das minhas camadas. Então, isso aqui é uma mistura de opacidade de 50%. Na verdade, para o Blender é... Input A é o zero. Input B é o 1. E isso está fazendo a mistura para mim. Tá? Quem está mapeando isso aqui, não tem ninguém mapeando. Mas, se eu quiser deixar bem organizado o projeto, quem está mapeando isso aqui são as coordenadas de UV. Então, textura, coordenadas de textura UV é quem está controlando isso aqui. Então, isso aqui é bem importante. É importante também porque eu posso mudar as coordenadas e falar que cada um dos objetos repete de um jeito diferente. Mas, a princípio, o que eu tenho aqui é a camada B com opacidade total. E, aqui, a mistura disso. E, se a gente vier aqui nesse controle de mix, a gente vai ver que tem vários dos mesmos métodos que tem no GIMP. Vamos pegar o multiplicar. Ele vai calcular da mesma forma, escurecendo a imagem. Se eu colocar o adição, ele vai clarear a imagem. Se eu colocar o overlay, ele vai fazer uma mistura média entre os dois camadas. Eu estou dando o zoom aqui, mas gosto de lembrar, de tempo em tempo, que as opções de cada node selecionado, elas também vão aparecer aqui no lado, se você selecionar ele. Então, se você tiver um zoom muito pequenininho assim e quiser ver as propriedades do seu node selecionado, ela vai aparecer aqui. Isso, às vezes, ajuda você a trabalhar com nodes minimizados e também com nodes mais afastados. Então, isso aqui é a mistura. Isso é muito importante porque, agora, a minha textura não é nem a textura de baixo, nem a de cima, mas a soma dos dois. E onde isso fica muito importante? Isso vai ficar importante para a gente na hora de eu criar padrões que não são exatamente repetitivos. Deixa eu dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Eu vou colocar o nosso color no mix com fator de 1. E eu vou falar que essa textura repete várias vezes. Ou seja, eu vou pedir para ele repetir. E eu tenho um padrão que é muito óbvio, que é essa linha aqui. Eu vou pedir para ele repetir essa textura múltiplas vezes no plano. Como que eu vou repetir essa textura múltiplas vezes? Eu vou adicionar, dentro do meu espaço de textura aqui, um vetor de mapeamento. O vetor de mapeamento é esse node aqui, né? Que pode me falar quantas vezes eu estou repetindo uma textura pela escala dela. Então, se eu falar que eu estou colocando dez vezes, dez vezes e dez vezes aqui, ó. A minha textura, ela é uma repetição bem óbvia do que está acontecendo aqui. Acho que para efeitos de demonstração, três vezes em cada ângulo. Já é o bastante, né? Então, eu tenho aqui um padrão que é bem repetitivo nessa camada de baixo aqui, ó. Eu coloquei esse mapeamento apenas na camada de baixo, né? E se eu misturar as camadas, se eu der um multiply aqui, esse padrão vai começar a ficar menos notável porque a camada de baixo aqui, parede, não tem essa variação. A variação dela é diferente, né? E porque ela é diferente, eu não vou ter exatamente dois tons com a mesma granulação, né? Então, o padrão começa a ficar mais difícil de perceber, né? Então, isso aqui já é um detalhe importante. Outra coisa também que eu posso fazer... Vamos colocar aqui num fator de mix. Num fator de mistura aqui. Eu quero mix. Outra coisa que eu posso fazer também, né? Eu posso mascarar quem tá aparecendo e quem tá aparecendo quando a gente faz uma sobreposição de camadas. Então, eu posso criar também um padrão que ele quebra porque a mistura não é uniforme. Ou seja, a mistura não acontece com um valor uniforme. Aqui é um valor uniforme, é 1, né? Quando eu tenho 600 aqui, é 600 pra todo mundo. Quando eu tenho 0.2, é 02 pra todo mundo. Eu posso fazer também um valor que não é tão uniforme. Eu vou inverter a ordem dessas camadas, só porque eu acho que vai ficar mais interessante visualmente mostrar os tijolos ou esses rachados por baixo e tratar a camada de cima como se fosse uma pintura, né? Como se ela fosse a parede pintada, de repente. E a parte de baixo como se fosse ela cavada ou descascada ou algo assim. Então, pra poder ficar mais interessante ainda, eu vou tratar aqui essa parede aqui pra ela ter uma cor um pouco mais vibrante, né? Eu não vou fazer isso diretamente aqui no Blender. Eu vou fazer isso no Gimp. Mas só pra eu poder ter uma nova situação de mistura. Então, eu vou pegar aqui uma cor rosinha. Vou preencher uma camada aqui branca, né? Uma camada transparente toda de rosa. Então, eu vou pedir pra ele preencher fio. E vou pedir um multiplicar aqui. Então, agora eu tenho uma parede que ela é rosa. Eu posso pedir, às vezes, o próprio overlay também, né? Então, eu tenho uma parede que é rosa. Então, quer dizer que eu posso colocar uma cor por cima no Gimp, né? E falar que essa cor, ela afeta a minha parede, né? E colorei isso. Bom, se eu posso fazer isso no Gimp, eu também posso fazer isso no Blender. Então, vamos lá. Vamos adicionar aqui uma cor, um mix color. E aí, eu quero a minha camada parede aqui. A minha... O meu mix color no overlay. E a minha cor no rosa. Então, eu consigo colorir aqui. É o mesmo processo. Só que uma das minhas camadas é uma cor chapada. Então, aqui eu tenho uma mistura de cores, né? Ou seja, essa camada, ela tá recebendo uma outra camada de cor e elas estão misturando por aqui. E aqui, o meu fator de mistura, ele é um fator uniforme. Em software de pintura, como que a gente faz a sobreposição? A gente, basicamente, apaga o que a gente quer que funcione como espaço cavado. Então, uma opção que eu teria seria criar uma camada com uma máscara, né? Então, eu vou adicionar uma camada aqui de opacidade pura. Ele vai criar essa máscara aqui. E se eu pintar isso com algum pincel bem... É... Bem aleatório, né? Ou com bastante ruído. Eu vou pegar um pincel que eu sei que vai me dar bastante aleatório aqui. Eu tenho o quê? Eu tenho uma máscara. A máscara, ela é... Vou mostrar aqui. Show layer mask. A máscara é essa massa preto e branco que me fala que aonde... Aonde é preto, está vazando. Aonde é branco, não está vazando. Então, se eu vier aqui... Eu vou apagar... Eu vou parar de mostrar o layer mask. Aonde eu criei aqui a minha mancha, né? Está aparecendo a cor de baixo, né? O rosinha. Aonde eu deixei branco, né? Está aparecendo essa massa de parede aqui. Então, essa lógica de máscara, ela vai funcionar também nos softwares... No Blender e na Unity, através da influência do fator. Então, se eu adicionar aqui... Vou adicionar aqui uma textura procedural. Então, uma textura que é calculada matematicamente, né? Então, eu vou pegar aqui um... Um noise ou um musgrave, alguma coisa nesse sentido, né? Um varonoi ou alguma coisa que seja calculado aleatoriamente. Vou desligar aqui só para a gente ver o que é essa textura aqui. Como que eu posso ver essa textura aqui? Então, a textura varonoi, ela é uma mancha assim. Eu posso trabalhar com a escala dela, com o detalhamento dela. E eu posso usar isso como fator, falando que o branco é o valor de B. O preto vai ser o valor de A. Então, zero é preto, um é branco. Mas eu quero também poder tratar essa mancha antes de chegar aqui. Então, eu vou adicionar aqui um tipo de conversor que é muito útil para a gente, que é o gradiente. No caso do Blender, ele vai ser o color ramp, porque eu posso empurrar os tons de preto, puxar os tons de branco e criar máscaras mais nítidas, né? Então, eu vou aumentar o nível de detalhe aqui só para ficar mais granuloso. Vamos mudar um pouco a dimensão. E agora eu tenho uma máscara aqui, ó. Tem uma máscara aqui que eu posso usar como fator, né? Então, eu tenho o meu Musgrave, color ramp, ligado no Base Color. Não é aqui que eu quero ligar ele. Lembra, o que eu quero fazer é, eu quero cavar o fator dele. Então, só para ficar mais fácil de ver onde que eu estou ligando as coisas. Minha camada de artefatos, eu estou ligando como camada inferior. Minha camada que é a cor da parede, eu estou ligando no B, né? Meu mapeamento está afetando apenas os artefatos. A coordenada de textura que eu estou usando nesse cara aqui é o V. Nesse aqui, eu não usei nenhuma. Geralmente, quando você não usa nenhuma, é o V que está atuando, né? Não tem problema, pode ser o V por enquanto. Se eu quiser uma coordenada diferente, eu posso puxar outro espaço aqui. E aqui, eu quero usar o resultado dessa máscara aqui como fator. Ou seja, é esse node aqui de color ramp, aquela mancha que eu criei vai entrar no lugar do fator. Então, vamos ligar aqui para que seja visto. Ele vai processar. E aqui, eu tenho como criar um cavado de onde tem a minha mancha e onde não tem. E se eu quiser inverter esse resultado, eu posso só girar isso aqui. E aí, eu consigo fazer a ideia de que tem uma mancha pegando em um lugar e não em outro. E isso pode ser usado para gerar descascados no meu material. Vamos replicar isso aqui na Unity, só para a gente poder ver como que isso se traduz no motor de jogo. E para lembrar também que eu não preciso fazer o shader, às vezes, no Blender e ficar, às vezes, sem saber como exportar isso. Ou seja, eu posso construir todo esse raciocínio lá na Unity. Então, eu vou exportar o plano. Não precisa a Unity ter um plano, mas eu vou exportar porque eu sei que esse é um modelo bem mais simples. Então, eu tenho minha pasta Unity aqui. Tem um projeto que eu estou trabalhando nas aulas aqui, que é o projeto Shader. Em Assets, eu vou colocar esse PlaneBlend, que é o nosso conteúdo. É o conteúdo que a gente está falando aqui. Eu quero apenas o objeto selecionado e quero que ele aplique a transformação. Então, eu vou exportar esse FPX. E aí, na Unity aqui, eu tenho um projeto, que é o projeto das outras duas partes dessa aula. Então, eu tenho o meu Plane aqui. O meu Plane veio com a herança do material que eu criei lá na Unity, mas eu não vou usar esse material. Eu vou criar um shader novo e um material novo aqui. Então, eu vou criar um material e um shader. Eu vou começar pelo Shader Graph. Eu estou usando o RP. Vai ser um Lit Shader Graph, que é o mais padrão. E esse aqui eu vou chamar de Blend Aula, que é a nossa aula de mistura de camadas. Então, eu tenho esse Blend Aula. E eu vou criar um material para usar como exemplo, que eu vou chamar de Blend Material. Esse Blend Material é quem eu quero que o meu plano use. Então, eu quero pegar esse Blend Material e aplicar ele. Então, seja lá o que eu fizer no meu material, ele vai estar ligado ao plano. E o meu material vai usar o Shader Graph que eu criei, Blend Aula, que não tem nada ainda. Ele está vazio. Eu criei ele aqui, mas ele não possui nenhum tipo de conteúdo. Ele é um gráfico não editado ainda. E aí, vamos abrir esse Shader Graph aqui no Shader Editor. E vamos reconstruir essa mistura lá. Para reconstruir essa mistura, eu vou precisar das duas imagens que eu criei. Eu vou trazê-las para cá aqui. Vou criar essas duas imagens, artefatos e parede. Então, eu vou precisar dessas duas imagens aqui dentro. Foi por onde eu comecei. Então, eu vou apertar a barra de espaço. E vou procurar por SampleTestory2D, que é como ele vai localizar minha textura. Ou seja, o SampleTestory2D é quem vai ter a entradinha de textura aqui. Então, se eu procurar por parede aqui, eu vou ter o meu Node de textura aqui. Vamos adicionar uma outra SampleTestory2D. E vamos colocar nesse SampleTestory2D o nosso artefato aqui. Artefatos. Então, aqui eu tenho o mesmo problema que eu tinha lá no Blender. Só pode entrar na superfície do meu material uma textura de cada vez. Então, eu não consigo ligar as duas. Eu preciso de uma mistura para fazer isso. A mistura na unit vai chamar Blends. Então, deixa eu selecionar aqui e apagar. Então, barra de espaço para procurar o meu Node. Vamos procurar por Blend. Blend. Opa! Ele não achou aqui porque eu cliquei em Blend. Ele fica em Artístico. Blend. E aqui, eu vou ter a minha camada de cima, a minha camada de baixo e o meu controle de opacidade. Se eu colocar aqui 0.5, ele está misturando com um valor de opacidade. Então, ele tem uma entrada de opacidade aqui. E ele tem os modos de mistura aqui. Overlay, negação. Aqui, eu tenho o Overwrite, que vai sobrescrever. A gente não vai ter um normal aqui também. Então, eu vou ter um Overwrite. Overwrite, ele vai ser a sobreposição. Lembrando que, para efeitos diferentes, você pode querer testar. É bom experimentar bastante isso aqui. E esse Overwrite aqui é quem eu vou querer levar para o meu resultado final. Então, eu já fiz a sobreposição dos dois. Quem falta aqui é a minha máscara. Como eu tenho pouco espaço aqui, eu vou minimizar para ficar só o meu Node aqui. Lembrando que a gente também está usando a coordenada de UV por padrão para poder fazer um mapeamento. Então, eu vou minimizar isso aqui e minimizar isso aqui para os meus nodes ficarem pequenininhos. Lembrando também que o Node selecionado, ele também aparece com as opções aqui nesse inspetor gráfico. Mas aí, o que eu quero fazer aqui? Eu quero colocar como valor de mistura aqui, ao invés dessa opacidade, eu quero colocar também uma textura procedural. Então, as texturas procedurais que a gente vai ter, que a gente vai ter um Noise. Um Noise simples, o Voronai. Então, assim, a gente tem um espaço de procedural. Vamos procurar por procedural. Procedural. Então, eu tenho Noise, Shape, Checkboard. Vou pegar esse Voronoi. Eu acho que vale a pena descobrir quem que são eles, né? Então, meu Voronoi aqui é essa textura procedural. Eu tenho ele com duas bases de cálculo aqui, né? Posso editar esses valores aqui de espaço aqui, né? Então, ele faz um controle aqui também, né? Então, ele já está, inclusive, na nossa prévia aqui. Ele já está misturando os dois. Então, eu já tenho uma textura que ela não é muito repetitiva, né? Ela vai ser bem diferente. Mas eu talvez não tenha gostado dele. Vamos apagar e vamos pegar o Simple Noise aqui. Vamos pegar o Noise. Vamos pegar o Simple Noise. E aí, talvez eu queira uma escala baixa nele. Aí, ó. Uma escala baixa, né? Mais parecida com o que a gente estava fazendo lá. E eu também quero tratar isso por um gradiente, né? Então, eu também quero tratar isso com valores. Então, eu vou colocar aqui um gradiente. Sample Gradient, né? Então, a minha entrada aqui vai ser o meu Noise. Então, meu Noise, ele vai ser tratado pelo gradiente. É a mesma lógica do ColorRamp no Blender. E eu vou puxar essa saída para cá. Está completamente branco. Porque o meu gradiente aqui está completamente branco. Então, se eu vier aqui e escolher um tom de preto, né? Ele vai absorver isso aqui. E se eu puxar o meu tom de preto e o meu tom de branco, eu vou estar... Aliás, eu estou puxando dois aqui. Eu quero puxar um de cada. Eu quero que vocês vejam aqui que está... Eu estou criando essa separação aqui. E se você não estiver vendo... Deixa eu redar aqui. Então, esse é o meu resultado aqui do meu Sample Gradient. Então, eu vou deixar ele um pouquinho para fora aqui. Vou deixar o meu Noise aqui. Eu posso mudar aqui também a intensidade desses... Acho que 19 é bom, né? E aqui eu tenho uma mancha que passa por uns lados, né? E afeta outros. Eu posso, inclusive, inverter meu gradiente, né? Eu posso vir aqui e fazer a mesma coisa. E falar que meu gradiente é uma inversão disso aqui, ó. Vai aparecer mais parede e menos descascado. Então, eu já tenho a mesma lógica aqui, ó. Uma textura que entra aqui, né? Uma textura que vai funcionar como camada por trás ou camada influenciada por trás, né? Um gradiente que cava isso. Faltou, em relação ao Blender, eu pegar a minha parede aqui e misturar com uma cor. Ou seja, fazer a mistura dela com uma cor, né? E falta também eu declarar valores se eu quiser usar esse shader com outras texturas e com outros materiais. Que uma das vantagens de criar o shader é você poder replicar ele em outras situações, né? Então, eu vou já salvar isso aqui do jeito que está aqui. Já vou salvar esse asset do jeito que ele está. E vou adicionar aqui o meu blend, né? Então, eu vou adicionar um blend. Aqui vai ter uma base aqui, né? Essa base, ela vai sair para esse espaço aqui e quem vai entrar nessa segunda parte aqui vai ser uma cor. Então, será que eu tenho um input de cor? Olha só. Color. Basic. Color. Eu vou falar assim, olha, eu quero meu rosinho aqui, ó. Vou pegar um... Eu queria um rosinho um pouquinho mais... Eu quero que esse color seja a minha segunda cor. Então, aqui eu tenho a minha cor, né? Fazendo a mistura nesse espaço. Então, eu tenho... Eu vou minimizar esse nosso amigo aqui. Então, eu tenho o meu primeiro blend é da textura com a cor. Esse é o meu primeiro blend aqui, né? A cor misturando. O segundo blend são as duas texturas, né? Resultando. E esse terceiro bloco aqui seria a minha máscara, o equivalente à máscara. E aí, eu consigo fazer uma textura que ela é bem misturada. Falta um outro detalhe. Se eu for comparar isso com o meu sistema do blender, né? Que é um controle de coordenada, né? Então, a minha textura de parede lá, né? Ou seja, a minha textura... Vamos subir esses dois aqui só para eles ficarem bem separadinhos aqui. A minha textura de parede... Vamos minimizar esse sample gradient aqui. E eu vou maximizar ela só para ficar claro. Essa textura aqui, lá no blender, eu afetei a mistura de UV dele, né? Então, isso aqui seria o controle de tiling e offset, né? Então, o tanto que repete uma textura, né? O tanto que um UV repete, é o valor de tiling offset que... Vamos maximizar isso aqui só para a gente ver a textura acontecendo aqui. Vamos maximizar esse espaço aqui. O tiling offset é o número de vezes que eu estou repetindo... A textura aqui. Então, eu consigo, por exemplo, repetir os mesmos três valores, né? Três e três. Então, agora a minha textura vai repetir mais por baixo do que por cima. Ou seja, esse tiling e offset está afetando apenas a textura. Não afeta a textura de cima, né? E isso passa a ser um negócio bastante útil para a gente, né? Então, esse shader aqui, ó. Se eu salvar, vamos salvar esse asset aqui. Ele tem que estar fazendo a mesma coisa, né? É... Que... Esse shader aqui. Só o padrão de textura e a cor que eu não peguei idêntico. Mas é a mesma montagem, né? Ou seja, isso aqui faz a mesma coisa. E esse é um arranjo que é muito útil para quem vai fazer textura em jogo. E está vindo, de novo, de um background, às vezes, de pintura e de desenho. Né? Você saber que você tem... É... O controle de mistura de elementos, né? O controle de mistura de elementos para gerar um resultado variado. Ou seja, eu consigo tanto variar como que repete uma textura, né? Como que repete uma textura e como que ela se mistura. Então, com poucas texturas e com texturas, às vezes, até repetitivas, a gente consegue criar padrões que não são repetitivos, né? Ou seja, na hora que eu estou colocando isso aqui numa parede, vai ficar mais difícil da pessoa identificar onde é que está o padrão da textura. Isso serve para colocar rachado, sujeira, musgo, qualquer tipo de desgaste sobre uma superfície, né? Ou descascado de uma parede, né? A mesma coisa aqui na Unity. Vai servir para as mesmas coisas. A diferença do processo na Unity aqui é que na Unity, porque esse shader acaba sendo útil para múltiplos objetos, é interessante que a gente declare os valores que a gente acha que vai usar mais. Então, por exemplo, esse valor aqui, que é o valor que controla o granuloso do meu shader aqui, né? Então, o tanto que ele está quebrado, talvez seja um valor que eu queira declarar aqui, né? Então, talvez eu queira puxar aqui um valor, eu vou colocar um valor flutuante, que é um float, né? E esse float, talvez eu queira converter ele a uma propriedade aqui, né? Então, isso aqui vai ser o meu procedural noise control. Ele vai controlar o meu noise. E o tipo de coisa que eu vou querer nele, talvez seja um slider, ou talvez seja só colocar um valor padrão lá. Então, esse é o meu noise control. O meu valor padrão vai ser 19. Então, eu vou salvar isso aqui. Então, eu vou ter um controle de noise aqui. Além do noise, é interessante eu declarar os inputs de textura, né? Então, as duas texturas que eu vou misturar. Então, eu vou clicar aqui, converter para propriedade. A textura de parede, que eu vou chamar de layer A. A textura... A cor, na verdade, né? Esse aqui acaba que não deixa de ser um layer, é um layer de cor, né? Então, eu também vou converter para propriedade. E esse aqui vai ser meu color. Talvez fosse interessante color overlay, alguma coisa assim no nome, né? Então, deixa eu dar um color overlay. A outra textura, né? Então, converter para propriedade o layer B. Rename Layer B. Vamos salvar o asset aqui para configurar. Isso aqui já está aparecendo para mim nas propriedades do meu asset, né? O layer lá, o layer A, o color overlay e o layer B. E aí, o... O gradiente é que é o nosso problema aqui. O gradiente é... Eu consigo criar propriedade, mas ela não fica exposta. Então, ela não vai aparecer aqui. E isso seria o único ponto negativo desse arranjo, né? Mas, eu imagino que, eventualmente, a Unity vai colocar essa opção declarável. Porque é uma coisa já muito pedida pela comunidade, né? Mas, mesmo que eu crie aqui o sample, né? O um pouco gradiente. Gradiente. Mesmo que eu crie um gradiente aqui, né? Vamos editar esse gradiente aqui para ficar próximo do que tinha antes, né? Então, vamos... Vou até puxar ele um pouco mais para cá, porque eu acho que vai fazer mais sentido. Então, eu tenho esse node de gradiente aqui que eu encaixei. Vou colocar ele como propriedade. Mas, o gradiente, ele não é exposto. Está vendo? Ele não tem a opção de Exposed, né? Então, ele não vai aparecer. Mesmo que se eu salvar o asset, ele não aparece aqui na lista. Então, esse é o único ponto negativo desse arranjo aqui. Mas, ainda assim, é muito eficaz para criar um shader que vai gerar variações diversas no modelo. Mas, é isso. Eu acho que isso aqui é um dos espaços de uso muito comum em texturização. que é misturar a camada, né? Que vem de um espaço muito comum para quem está acostumado com o espaço artístico. Eu espero que essa aula, de alguma forma, ajude os alunos a criar o próprio shader, não? A fazer o próprio shader aqui na Unity, né? Tome, sei lá, um pouco mais de coragem para se aventurar no gráfico. .